O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Ele defendeu o diálogo com o setor industrial, incremento às exportações e o estímulo a uma produtividade com base socioambiental. Geraldo Alckmin destacou o papel da indústria na geração de empregos, na arrecadação do governo e no desenvolvimento de novas tecnologias. O discurso defendeu de forma enfática um processo de reindustrialização do país baseado na sustentabilidade. O novo MEDIC contará com uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. A sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. O vice-presidente e agora ministro recebeu da Confederação Nacional da Indústria um plano de retomada do setor para os 100 primeiros dias de governo. Entre as propostas estão a aprovação da reforma tributária sobre o consumo, o estímulo à inovação e à pesquisa no setor, a aprovação da lei de base para regulamentar o mercado de carbono no Brasil e a priorização do BNDES como promotor da industrialização. A confederação pede ainda a ampliação do prazo do pagamento de tributos federais como PIS, COFINS e IPI. O fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Reforma tributária nesse contexto é fundamental. Vamos buscar abertura de novos mercados para bens e serviços, aumento da base exportadora do Brasil com a inclusão de empresas de menor porte no comércio exterior, diversificação de mercado de destinos, valorização da imagem do país como potência agroambiental, mas também como um país diverso que exporta aviões, produtos farmacêuticos, máquinas elétricas e serviços de TI. Alckmin anunciou ainda que o Ministério terá na sua estrutura a Câmara de Comércio Exterior, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços foi recriado pelo novo governo. Antes, a estrutura da pasta estava no antigo Ministério da Economia. A Alckmin vai acumular as funções de vice-presidente e ministro e, nos dois cargos, deve trabalhar como um articulador. A expectativa é que ele ajude a manter a coesão entre a frente ampla de apoio ao governo, facilite as conversas com a oposição no Congresso e ainda dialogue com o setor privado. A função constitucional do vice, sobretudo, é assessorar politicamente o presidente e, na vacância do presidente, cumprir aquelas determinações das políticas já desenhadas. E o vice fica um pouco flutuando nessa situação da articulação política. Então, assumindo essa função, Geraldo Alckmin empresta o seu capital político, empresta o seu conhecimento de ex-governador de um Estado que é uma potência econômica para a construção econômica que esse governo deseja. Então, acho que caiu como uma luva, não acredito que o acúmulo atrapalhe de maneira alguma.